Eu sei, amor, tá difícil controlar meu coração Eu sei, amor, que sem querer eu machuquei seu coração Feito um passarinho, você criou asas e resolveu fugir de mim Que sem pensar na dor que ia causar, bateu as asas, resolveu voar Fiquei parado, nada fui fazer, para não viver longe de você Pode ir agora, não vou te pedir, você tem motivo pra te deixar ir Sei que me amou, eu não dei valor, agora vou chorar por ti E se um dia resolver lembrar, desse perfeito que tentou te amar Talvez não possa me encontrar, que a dor da perda não vou suportar Feito um passarinho, você criou asas e resolveu fugir de mim Que sem pensar na dor que ia causar, bateu as asas, resolveu voar Fiquei parado, nada fui fazer, para não viver longe de você Pode ir agora, não vou te impedir, você tem motivos pra te deixar ir Sei que me amou, eu não dei valor, agora vou chorar por ti E se um dia resolver lembrar, desse imperfeito que tentou te amar Talvez não possa me encontrar, que a dor da perda não vou suportar Pode ir agora, não vou te impedir, você tem motivos pra te deixar ir Sei que me amou, eu não dei valor, agora vou chorar por ti E se um dia resolver lembrar, desse imperfeito que tentou te amar Talvez não possa me encontrar, que a dor da perda não vou suportar Eu te amei De corpo e alma e coração Mesmo assim você foi embora E me deixou nesta solidão A saudade Vem pra machucar Vem pra judiar Do meu pobre coração Não sei Meu Deus, o que será de mim Sem ela eu prefiro meu fim Se eu não consigo esquecer Não sei Meu Deus, o que devo fazer Sem ela eu prefiro morrer Do que viver nesta solidão A saudade Vem pra machucar Vem pra machucar Vem pra judiar Vem pra judiar Do meu pobre coração Do meu pobre coração Não sei Meu Deus, o que será de mim Sem ela eu prefiro meu fim Se eu não consigo esquecer Não sei Não sei Meu Deus, o que devo fazer Sem ela eu prefiro morrer Sem ela eu prefiro morrer Do que viver nesta solidão Não sei Não sei Meu Deus, o que será de mim Não sei Sem ela eu prefiro meu fim Se eu não consigo esquecer Não sei Meu Deus, o que devo fazer Sem ela eu prefiro morrer Do que viver nesta solidão Sem ela eu prefiro Sem ela eu prefiro Sem ela eu prefiro Sem ela eu prefiro Se eu não consigo esquecer